Mais um ano no festival, a sétima edição do Festival de Cinema. Como é que o senhor se sente neste momento como presidente desta instituição? Com bastante satisfação, com bastante alegria em podermos proporcionar aos associados do clube e à comunidade santogênense de modo geral. Essa sétima edição do Festival do Cinema de Curtas, fazendo com que essa sementinha plantada lá há sete anos atrás, por mais que os meninos tiveram espaços um pouco mais longos, mas com o propósito de dentro do clube, dos associados e da comunidade como um todo, a comunidade estudantil inclusive, e nós termos um espaço cultural diferenciado para nós mostrarmos as sete marcas. O que é que dá para sentir a diferença que o Bruno falou? A evolução dos trabalhos apresentados nessa questão do seu ano? Jairo, com certeza. A cada ano a gente percebe a evolução tecnológica, a evolução inclusive assim do próprio, a qualidade da filmagem, o esmero dos atores, a qualidade do áudio, hoje inclusive nós já utilizamos o próprio site do clube, são inscrições e a remessa dos filmes de forma online, então nós não temos mais, não há mais a necessidade de haver a remessa física do filme através de CDs, como era antigamente, e aos poucos a gente vai vendo a qualidade dos filmes também melhorando, porque se nós considerarmos a sétima arte que sucedeu ou que complementou as seis anteriores, onde entre elas estava a música e o teatro, nós percebemos que as pessoas estão imbuídas de trazer mensagens mais contundentes, trazer um enredo melhorado, enfim, a própria qualidade, enfim, da palavra, da arte em si, mas também além da qualidade da filmagem e do áudio que a gente pode apresentar. Emocionado e extremamente honrado por essa casa, a República Gaúcha, me dedicar a essa honra de poder ser homenageado nessa sétima edição do festival. imensamente agradecido, honrado e é um carinho que não tem preço. Agora você vem participando antes da primeira edição. Isso. E continua mesmo quando você nunca morou, vai continuar? A gente colabora. Na primeira edição a gente idealizou, juntamente com o presidente Caetano naquela época e depois os outros demais presidentes deram continuidade e a gente colaborou, sempre como colaborador do projeto. e não me falta a vontade de ajudar em tudo que for de cultura dessa forma. Então é uma alegria poder participar do sétimo festival agora dessa vez, como homenageado e patrono do festival. da primeira edição para cá, a revolução do festival na cidade? Muita, muita. Filmes até do exterior nós já tivemos participação de Buenos Aires, filme de todo o país, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, enfim. E cada vez essa edição promete, essa edição, sétima edição com a parceria que nós temos agora com o Sesc. Então essa edição é uma edição que promete muito a todos aqueles que são convidados a participar e a virem assistir os filmes na amostra competitiva da sétima edição do festival. A secretária de Cultura, Neuza Cavalheiro, secretário do Conselho do Clube Gaúcho, senhoras e senhores. A verdade passou tão ligeira esse ano, parece que foi ontem que nós estivemos aqui fazendo o lançamento do sexto festival de cinema do público gaúcho de curta-metragem. Hoje já estamos fazendo o lançamento do sétimo festival. Nós, como administração municipal, nós queremos trazer os nossos cumprimentos, o nosso abraço para a diretoria do Clube Gaúcho, por esse lançamento arrojado, que a cada ano que passa, cresce em importância e com certeza nós, num curto espaço de tempo, vamos ter aqui um belo festival de curta-metragem. Saudar também o homenageado, o Cláudio, né? Parabéns pela bela escolha aí do pessoal da diretoria do Clube Gaúcho. Então, com essa, receba em nome da administração municipal os nossos cumprimentos, nossos parabéns. E dia 13, 13 e 15 de agosto estaremos todos aqui para prestigiar o sétimo festival de curta-metragem do Clube Gaúcho. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, então, estarmos aqui em nome da Secretaria Municipal da Cultura, Boésia, Andréia, seu Bruno, integrante do Conselho também. Porque, mais uma vez, nós temos a honra de ser parceiros desse evento, né? E é um evento que integra a nossa Semana Cultural do município. Fazer parte desse evento enquanto administração municipal é muito gratificante, porque nós sabemos o quanto o cinema é importante para Santo Ângelo. Veja que lá em 1895 nós tínhamos a primeira exibição pública de cinema em Paris. Em 1911 nós já tínhamos um cinema aqui em Santo Ângelo, o cinebiógrafo ideal, o primeiro cinema. Então, cerca de 15 anos naquela época era um tempo, era pouco tempo de diferença. Então, Santo Ângelo sempre foi referência na área do cinema. Santo Ângelo sempre fez parte, sempre respirou a história do cinema. Então, desde 1911 até os dias atuais nós sempre tivemos uma sala de cinema aqui em Santo Ângelo. Pelo menos uma sala aqui. Então, nós temos esse festival, um grande orgulho para a nossa cidade, Voeste e todo o Clube Gaúcho, porque é um festival já consolidado, não só na nossa cidade, mas no Rio Grande do Sul. E o Clube Gaúcho deixou esse festival crescer e se transformou num festival que leva o nome da cidade. Não é mais só o festival de cinema organizado pelo Clube Gaúcho, apesar de ter esse nome, ser a organização do Clube Gaúcho, mas é o festival de cinema de Santo Ângelo, que leva Santo Ângelo para todos os cantos do país, que eu sei que vem gente até de outros países participar. Então, com certeza já está consolidado mais um grande evento que conta com a participação de um grande público e nós com certeza da Secretaria da Cultura temos uma grande honra de fazer parte. Então, obrigada e um belo festival a todos nós. Bom, boa noite a todos. Saudando o nosso prefeito em exercício, Bruno Hesse. Eu quero saudar a todas as pessoas que compõem aqui a nossa mesa, o Darsônia, a Andrea, a Neuza e o Marcos do Conselho Generativo e todas as pessoas presentes nesse ato. O Clube Gaúcho vem realizando o Festival do Cinema de Santo Ângelo, tendo em sua programação exibir filmes significativos em formato curta-metragem, com censura de 12 anos, os quais são de produções locais, nacionais e, como disse a nossa secretária, já internacionais também. Uma das novidades dessa edição é que as emissões dos filmes também serão durante os turnos da manhã e tarde. O objetivo é envolver, além da Secretaria da Cultura, também a 14ª Coordenadoria Regional de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, as escolas municipais, estaduais e particulares, incentivando os alunos, professores, coordenações, coordenações pedagógicas, diretores, a valorizarem e prestigiarem este evento cultural. O Clube de Educação, o Clube de Educação, o Clube de Educação, o Clube de Educação, as escolas, As escolas sanções, atendimentos, os filhos de Educação, as escolas, As águas correntes, brinquei nas enchentes, não esqueço mais. E eu levo em tuas águas, e adoro esta água do meu coração. E eu levo em tuas águas, e adoro esta água do meu coração. 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 E adoro esta água do meu coração.